Me adora, Pitty, aqui no Melhor Rock de São Paulo. Duas horas e vinte e oito minutos, também rolei o Radiohead com Creep, Alice Cooper com os odds, Paramore com Crush, 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 e abrindo o programa de hoje, o Bad Religion com American Jesus. Pra você que tá vindo de participar da programação, é só chamar aqui no 119-3300-5386. Pode pedir seu som e participar do Melhor Rock de São Paulo aqui comigo. Belezura! E agora, bora falar do bom e velho rock'n'roll. Roleia o som do nosso querido Alice Cooper aqui. E tem notícias hoje envolvendo o nome de Alice Cooper, até porque ele participou do novo single da Nina Strauss. A guitarrista disponibilizou um novo single do seu Vindouro Disco, o qual está previsto para ser lançado ainda este ano via Summarian Records. A faixa disponibilizada é Winner Takes All, e conta com o lendário vocalista Alice Cooper. Esse é o terceiro single do guitarrista que conta com um vocalista convidado. O primeiro foi Dead Inside, com o David Draymond, do Disturbed. O segundo foi The Wolf You Feed, que conta com a Lisa White Gloos, do Arcanemy. E também, agora, o Alice Cooper participando. A Anitta ainda falou sobre a nova música. Abre aspas. Quando estávamos trabalhando neste álbum, não havia dúvida de que eu queria criar uma música em parceria com o meu chefe e amigo de longa data, o lendário Alice Cooper. Acho que a faixa realiza o que nós propusemos a fazer, que é mostrar a voz e o estilo característico de Alice Cooper no cenário de uma faixa de rock mais pesado. Isso ele sabe fazer muito bem, né? E com pitadas de modernidade. Depois de muitos anos emprestando meu estilo de tocar a música de Alice Cooper no palco, foi realmente uma honra trabalharmos juntos e ouvir a voz dele em uma de minhas músicas. Muito bom, muito bom. E para você que quiser ouvir esse single da Anitta Strauss com o Alice Cooper, está disponível no YouTube, tá bom? Winner Takes All. Muito bom. Só você entrar no canal da Anitta no YouTube e você vai encontrar aí o single Winner Takes All com participação Fitch, de Alice Cooper. E aí, curtiu? Então, ó, dá aquele like, se inscreve aqui no canal do Tarde Rock e não deixa de ativar as notificações para você estar sempre recebendo as principais notícias do mundo do rock. Fechou, rock and roll? Fechou, rock and roll. Fechou, rock and roll. Fechou, rock and roll.